Apresentamos uma amiguinha muito inteligente, Baby Wall Analu. Ela aprende a falar como um bebê de verdade. É só falar e ela responde. Mexe a boquinha e balança a cabeça. Analu, você me ama. Eu te amo. Ela também reage ao fazer fóssegas em sua barriguinha. Seu vocabulário é grande. Ela faz perguntas e diz o que sente. Que saudade. Como não amar essa bebê? E ainda vem com um lindo celular pra conversar com a família. Baby Wall Analu, diversão garantida da Multikids. Multikids. Multikids.